Olá, colegas professores! Estamos de volta na Trilha com o Ney. Eu sou a Laís e hoje vamos dar continuidade na nossa conversa sobre a trilha de mídias digitais e processos criativos. Minha convidada, vocês devem se lembrar, é a professora Lívia. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito bom, então. A professora Lívia é técnica pedagógica de arte do Novo Ensino Médio e hoje ela vai contar um pouco pra gente sobre a segunda sessão temática da trilha de aprendizagem. No último encontro, nós falamos sobre a primeira sessão temática da trilha, que se chamava As Linguagens nas Mídias Digitais. É isso mesmo, Lívia? Isso mesmo, né? Que passa lá pelo eixo estruturante de investigação científica. Lembra, Laís? Sim, lembrei agora. Mas hoje a gente vai avançar um pouco, então, e conversar sobre o segundo trimestre dessa trilha. Lívia, qual é o tema, então, da segunda sessão temática? Então, o tema é Núcleos de Produção e Práticas Criativas. E aí, dessa vez, a gente vai passar por outros eixos aí. Gostei desse nome, hein? Interessante. Qual que é, então, o eixo estruturante dessa sessão? Então, nessa sessão, os estudantes vão passar por dois eixos, tá? Que é o de Processos Criativos e também o de Empreendedorismo. Lembrando, né, que foi desses eixos estruturantes que estão lá na Portaria 1432, né, que estabelece sobre os critérios, né, sobre as diretrizes ali para o estabelecimento dos itinerários formativos, que a gente retirou essas habilidades ligadas nesses eixos, então, tá? Sim. Então, o eixo é Processos Criativos e Empreendedorismo. Isso. Eu fiquei curiosa para saber o que os estudantes irão produzir, então, nessa sessão, levando em conta esses eixos aí. Então, eles precisam desenvolver habilidades nesses eixos, né, e aí, no outro encontro, nós falamos sobre o estudante em ação, né, que ele vai ser protagonista de várias produções. Nesse eixo, né, núcleo de produção e práticas criativas. Então, a gente pensou, né, em algumas atividades ligadas a jogos teatrais, então, contação de história, improvisação, né, onde ele possa desenvolver a criatividade dele, também, né, misturando com alguns recursos digitais. Então, ele vai, também, fotografar, né, o lugar que ele vive, vai filmar, vai criar playlist. Temos outras ideias de produções, assim, de intervenção artística no espaço escolar, também instalação artística, criação de um painel, um ambiente instagramável, né, isso que tá na moda, assim, hoje. Também, de repente, a utilização de obras digitais e projeções de acordo com as possibilidades do contexto escolar, né, da realidade ali. A ideia, né, da produção é um perfil da turma em rede social, mas é claro que, se não for possível, tudo isso, né, pode ser feito ali no espaço escolar pra própria comunidade dele. E é bem importante, né, que essas estratégias possam ser adaptadas pra os diferentes contextos escolares, né, Lívia? Com certeza. Lívia, isso tudo que você comentou que eles irão produzir, eles farão individualmente? Então, né, porque são tantas coisas, você fala assim, ah, vou deixar ele fazer tudo sozinho, ele é protagonista, enfim. Tudo mediado pelo professor, claro, né, com os recursos que a gente colocou ali na trilha de sugestão pro professor se aprofundar, né, e ter uma ideia de qual caminho ele percorrer, mas também são processos, alguns individuais, outros feitos de forma colaborativa, né. A ideia dessa sessão é que o estudante tenha várias experiências, várias práticas, né, e que ele consiga tanto descobrir afinidades, habilidades que ele possui, coisas que ele gosta de fazer, e também descobrir coisas que ele não gosta, né, tem estudante que gosta de falar em público, tem estudante que gostaria mais de estar atrás das câmeras ou na edição de algum vídeo, né, muitos, né, deles, às vezes, sabem mexer com aplicativos, com coisas que a gente mesmo não domina, né. Então, a ideia dessa sessão é que ele possa fazer essas descobertas, sabe? Muito bacana mesmo, né, que ele possa experimentar na prática esse autoconhecimento, né. Lívia, eu mal posso esperar pra saber sobre a última sessão temática dessa trilha, mas aí a gente vai deixar pra uma próxima conversa, ok? Então, vou convidar a Lívia novamente pra voltar aqui e contar pra gente sobre o último trimestre da trilha de Mídias Digitais e Processos Criativos, que é parte do itinerário formativo integrado de linguagens e ciências humanas. Lívia, muito obrigada mais uma vez e espero você. Muito obrigada, até lá. Tchau. Tchau.